A CIDADE NO BRASIL Não Você está maluco, é? Não Então me deixa dançar em paz, tá bom? Agora vem a Gostos Marga Vem aqui, vem aqui Você vai dançar? Não Irmão, só gosmaga. Vai sim. Vem aqui. Vem aqui ver a gosmaga. Não. Tá vendo? Não. Como que eu vou dançar? Aí, essa machucou. Essa machucou um pouco, irmão. Tem que ser mais barato. É, vai te empurrar, certo? Vai te empurrar. Não, gente. Tchau. Como seu nome dança? Sua irmã bombada. Quê? Irmã bombada. Ah, irmão na salta. Lá, 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 lá. Mãe na chouleta. Ah, irmão! Como seu nome dança? Irmã bombada. Vai empurrar você, tá? Eu vou dançar. Eu vou dançar. Eu vou dançar. Ai, eu vou dançar. Não é cauto, amor? É que eu vou dançar. Não, não empurra o beijaninho.